Item 40, processo 48.500.5332.2012.18. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face da resolução normativa 521 de 2012, que dispõe sobre o cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física e potência da definição dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, sujeitos à sessão compulsória e redução de montantes e da revisão extraordinária das tarifas de distribuição nos termos da medida provisória 579 de 2012. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Senhores diretores, esse processo eu trouxe ele na pauta passada, no momento em que proferi a leitura do voto em sua plenitude, tanto no relatório, a fundamentação e o dispositivo. Retirei de pauta na fase de debates aqui, orais. Entretanto, no decorrer dessa semana, não aconteceu nenhum fato novo. De tal sorte que eu não vou ler novamente o voto. Apenas eu vou me deter aqui ao início da fundamentação, parágrafo 20, onde eu faço um esclarecimento ao que foi colocado aqui pelo representante da CEGT. A propósito, eu compartilho com os senhores que ontem, às 19 horas, recebi um e-mail do diretor de geração da CEGT, o senhor Ronaldo Vieira, pleiteando que retirasse de pauta o processo em função de fatos novos que ele poderia agregar aos autos. Ponderei e chego à conclusão que esse processo está aqui tramitando há um longo tempo e a decisão que vai ser encaminhada agora é objeto de recurso. Então, eu acho que o diretor da CEGT pode explorar esses fatos novos diante de um recurso que possa vir a ser interposto ao colegiado da ANEL. Mas antes eu vou fazer a leitura aqui do esclarecimento, onde foi dito que a ANEL tinha questionado a empresa sobre o montante que gostaria de reduzir dos CCARs. Contextualizar aqui o episódio. Então, primeiro, ressalta-se que a carta nº 140, de 13 de dezembro de 2012, sobre a qual a CEGT alegou não ter recebido qualquer manifestação formal da ANEL, sequer ela pode ser considerada uma consulta ou mesmo requerimento administrativo, mas sim uma mera manifestação de interesse da concessionária na redução dos seus CCARs, objetivando minimizar a necessidade de compra de energia elétrica para lastrear vendas por ela realizadas. Tal fato por si só, ou seja, essa carta ali, ela não vincula a atuação da agência, a qual não pode pautar-se unicamente pelo interesse privado desse ou daquele agente, devendo, pelo contrário, equilibrar os interesses de todos os agentes envolvidos no processo regulatório em benefício da sociedade. Nesse sentido, observa-se que a citada amissiva tão somente apresentava manifestação da concessionária em resposta a um ofício da SRE, que é o que foi citado aqui na sustentação oral, o ofício de nº 253, que solicitou às geradoras, dentre as quais a CEGT, que informasse quanto gostariam de reduzir os seus CCARs com vencimento, além de 2012. A SRE procedeu desse modo porque a regra proposta em audiência pública e aprovada posteriormente sem qualquer alteração utilizaria, em primeiro lugar, o laço liberado para o vencimento do CCAR em 2012 e, depois, caso fosse necessário, o laço liberado vindo de contratos que deveriam ter vencimento antecipado. No caso específico da CEGT, a SRE apontou que os CCARs vencidos em 2012 liberaram energia suficiente para lastrear as usinas a serem renovadas, não sendo necessário antecipar o vencimento de nenhum outro CCAR, com vencimento posterior a 2012. Então, senhores diretores, conclui-se que a questão incidental suscitada pela CEGT na sustentação oral, ela deve ser rejeitada, pois não há pedido formulado na Carta 140 que demandasse decisão da ANEL, nem consulta que exigisse resposta. A mera manifestação de interesse em favor de determinada conformação regulatória, sem um acréscimo de subsídio fático ou jurídico relevantes para apreciação do mérito, não vincula a atuação da agência. Então, nos termos do artigo 50, combinado com 48 da Resolução 273, de 10 de junho de 2007, que dispõe sobre os procedimentos para funcionamento, a ordem dos trabalhos, os procedimentos decisórios da ANEL, o prazo para interposição do pedido de reconsideração, ele é de 10 dias contado a partir da certificação oficial. E aqui eu entro demonstrando que a Resolução 521 passou por audiência pública, onde não foi feita a contribuição pela CE, que após a dia ditada, transcorreu-se os 10 dias, não foi interposto o recurso, e o pleito que foi colocado agora, ele não encontra amparo nas regras vigentes. Então, passo direto à leitura do dispositivo, considerando que já proferi a leitura do voto. Então, diante do exposto, e considerando que consta dos autos do processo 48.500.0053.32.2012, dígito 18, voto por não conhecer do requerimento administrativo interposto pela CE, como pedido de reconsideração, haja vista sua intempestividade, e voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CE, como exercício do direito de petição, para no mérito negar-lhe provimento, haja vista a inexistência de ilegalidade passível de reconhecimento de ofício pela administração pública, mantendo na íntegra os termos da Resolução Normativa 521 de 2012, que dispõe sobre o cálculo de alocação inicial de cotas de garantia física e potência, da definição dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, sujeito à cessão compulsória e redução de montantes, e da revisão extraordinária das tarifas de distribuição nos termos da medida provisória 579 de 2012. E também voto por não conhecer do pedido de concessão incidental da suspensão de penalidade a ser imposta a CE, decorrente da falta de laço de energia, haja vista a perda de objeto, tendo em vista que o mérito foi julgado. É o encaminhamento. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer do requerimento administrativo interposto pela CEGT como pedido de reconsideração, haja vista sua intempestividade, conhecer do requerimento administrativo interposto pela mesma empresa como exercício de direito de petição, para no mérito também negar-lhe provimento pelas razões já expostas pelo relator, e não conhecer do pedido de concessão incidental da suspensão de penalidade a ser imposta a CEGT, decorrente da falta de laço de energia e potência, haja vista a perda de objeto. Próximo hito. Próximo hito. Próximo hito. Próximo hito. Próximo hito. Obrigado.